O transplante de medula óssea ainda é um desafio. Um procedimento que aparenta ser fácil, na verdade, esconde uma batalha pela compatibilidade. 100% entre doador e receptor. E a chance de encontrar um doador compatível é de uma em 100 mil. Dê o meu sangue ao jovem que foi retirado dos destroços de seu carro, para que ele possa viver para ver os seus netos brincarem. Foram sete irmãos e uma chance para salvar a sua vida. Ao todos foram seis que fizeram. O sétimo que deu. Em 2007, Catarina descobriu que tinha mielofibrose, um tipo de leucemia. A mielofibrose é uma alteração da medula óssea que afeta a produção de células do sangue. A doença é muito rara. Em cada um milhão de pessoas, cinco são afetadas. Os anos seguintes seriam de muitas visitas a médicos, hospitais e tentativas paliativas para evitar o óbvio, o transplante. E os pacientes que precisam de transplante, normalmente, eles já fizeram tratamentos de quimioterapia, já não tiveram sucesso e a última chance de cura deles é através desse transplante. Catarina teve sorte. O último irmão a fazer o teste de compatibilidade foi aprovado. Se não achasse entre os irmãos, aí vai para a fila, aí não se sabe, né? Assim como milhares de brasileiros, ela também não sabia de sua doença. E menos ainda sobre o transplante. Sabia de nada disso. Eu não pensei que eu ia morrer, não pensei. A primeira coisa que é importante é ter a compatibilidade. A gente só pode transplantar quando a gente encontra um doador compatível. E isso no transplante de medula óssea é muito difícil, porque nesse transplante a gente precisa ter uma compatibilidade absoluta entre o doador e o receptor. Em 2000, eram apenas 12 mil doadores de medula óssea no país. Em 2014, esse número subiu para 3 milhões e meio. O Brasil agora é o terceiro colocado no mundo, só perdendo para a Alemanha e Estados Unidos em números de doadores de medula óssea. A possibilidade maior é encontrar um doador entre os irmãos. Como se trata de herança genética, a chance de ser compatível é de 25% por irmão. Quanto maior a família, maior a probabilidade de encontrar um doador nesse grupo. Quem não é da família também pode ser doador. E é bem simples. A primeira etapa você faz o seu cadastro, quer dizer, na intenção de doar, se alguém for compatível com você. Você vem até o Hemocentro, colhe uma amostra de sangue, deixa os seus dados de endereço, telefone, dados de contato. E a gente vai pegar esse sangue seu, fazer o teste de compatibilidade e encaminhar para o registro brasileiro de doadores de medula óssea, o REDOME. E lá vão ficar armazenados os dados de todos os doadores do país. E aí sim, se você for compatível com algum paciente, você vai ser reconvocado. Durante essa fase da vida, a Catarina teve o apoio da Amel, uma casa de apoio ao transplantado mantidas com doações. Ali, pacientes podem se hospedar, dormir e fazer o tratamento como se estivesse em casa. Para Catarina, um alento. A Amel é muito importante, né? Ajuda muito a gente, os pacientes, quando chegam aqui, muito emotivos. No Brasil é mais difícil encontrar um doador compatível devido à grande miscigenação. Por ano, 2.500 pessoas são indicadas para realizar o transplante de medula óssea. A chance de encontrar uma medula compatível pode chegar a 1 em 100 mil pessoas. Por isso, quanto mais doadores, melhor. Geralmente, nós estamos correndo contra o tempo. Então, é muito importante que o doador saiba dessa responsabilidade. Se ele for chamado, para ele comparecer rapidamente, ele vai estar dando a chance de uma pessoa se curar. Que o diga a Catarina, que mesmo com a sorte de ter achado o seu doador em casa, nunca desistiu. E ainda manda um recado. Que tenha fé, né? Que vai esperando e sempre confiante, né? Porque se você perder a confiança, se você não tiver uma autoestima... Não pode desistir. Nunca, nunca, nunca. Desistir jamais. Desistir jamais.